Gente, cheguei aqui na Porta da Pedra e eu não sou a mulher barbada, não sou a mulher ajudante do mágico com as facas, mas eu estou encantada com tudo que eu vi aqui. Por quê? Porque vai ter muito amarelo, muito laranja, muito rosa, muito vermelho nesse desfile. Ou seja, vai ser um desfile quente, meu amor. Quente como merece o povo de São Rosalo, quente e alegre como era o palhaço carequinha. E vem comigo porque tá babado. Jair, vamos falar de carequinha, né, esse ano. E acho que você tá preparando aí uma grande surpresa. Como ele gostava também, né, de surpreender sempre as pessoas. Você falou que virou um pouco, já tá nessa magia do circo, virou um pouco mágico. O que você pode dizer? O picadeiro tá crescendo? Com certeza, né. O palhaço carequinha merece a sua homenagem, ainda mais pro Porto da Pedra, que é a escola do município que ele mais amava. São Gonçalo. São Gonçalo, terra. Não é a terra de carequinha, mas é a terra que ele adotou. Escolheu, né. Escolheu, né, que ele gostava demais lá. A comunidade de São Gonçalo quer homenagear o palhaço carequinha, mas não vai se vim de cara nua. Vão se vestir personagens históricos. Então o Tamoio vai atirar faca, o Barão de São Gonçalo tira coelho da cartola. A primeira corrida automobilística que foi em São Gonçalo, deu a louca na corrida. Ou seja, vai contar a história do bairro também. Então, é, um pouco. Ele está homenageando junto, vem convidar a Sapucaí pra essa grande festa, né. Em homenagem, fazendo parte do centenário que foi agora, em 2015. Vem ver, no picadeiro a magia acontecer. Vem ver o rock e a criança sorrir, roubindo nos olhos, se divertir. Oh, vai ar-se iluminado, pela arte apaixonado, São Gonçalo é você. O Cor da Pedra sempre foi conhecido pelos grandes carnavais. Lógico, esse ano é uma dificuldade, mas dificuldade geral pra todos. A grana tá curta, né, que eu tava falando. O carnavalesco, todos os carnavalescos, tem que ter um quê de magia e de mágico, porque tem que transformar, tirar... Por isso que eu falei que você tá no lugar certo. Falando sobre o circo, tem que ter o mágico. O mágico é o Jaime. Transformar isso, mas com muita diversão. Gente, a grande novidade é que esse ano o desfile não vem com plumas e paetês, mas só com paetês. Por quê? Porque a magia do circo não exibe plumas, mas exibe muito brilho e muita cor. Se você gostou, curte aí, se inscreve no nosso canal e siga a gente nas redes sociais, porque, gente, vou-me embora com o circo do Tigrão. Mais perdida, estrela do céu, nos fez sorrir, nos fez sonhar, hoje vai te emocionar.